Salve família que mais cresce nesse Brasil, é o seguinte, semana passada eu postei um vídeo aqui de gols impossíveis no PES 21, no caso a gente reagindo a gols maravilhosos. E eu me senti um lixo né, eu falei pra vocês que mano, como eu jogo mal o PES vendo a galera fazendo jogadas absurdas. Então hoje, pra eu continuar me sentindo muito mal com a minha gameplay, pra eu continuar me sentindo literalmente um basculho, vamos reagir aqui a dribles, skills e golaços no PES 21. Ok? Vai deixando o like, eu tenho certeza que vocês vão gostar e vem comigo. Só é importante informar, o vídeo que a gente vai reagir é desse canal aqui, o link vai estar na descrição. Começando já com o Neymar aqui ó. Tami, ô louco, até domínio de costas o cara faz, véi. Olha isso família. Esse aqui é o verdadeiro Ney Day, esse é o Ney Day que a gente quer ver, tá? Só que não tá rolando na vida real, ô louco. Fred tá perdidaço, levou uma caneta, o Neymar já passou ali, o que que tá acontecendo? Olha isso família, foi o Amsaka, não foi o Fred, porque se quer o Fred, o Amsaka. Olha esse momento, o Neymar já passou, já rolou ali a bola entre as pernas. Mano, essa imagem tá maravilhosa, o Amsaka tá assim, tipo, o que que aconteceu aqui, meu filho? Vambora. Primeiro drible, segundo. Caramba, mano. Os caras até se atrapalharam ali, do mesmo time. Fake shot. Deu o elástico de letra e falta nele. Tem gol de falta? Tem, então time. Tem gol de falta também. Mas aí é tranquilo, né? Gol de falta é uma coisa que pelo menos eu consigo fazer no PES, não é tão complicado assim. Agora, sair driblando assim, pra mim é, tá? Eu sei que tem gente aí que assiste que é driblador também. Mas eu não tenho... Olha isso! Eu tinha esquecido essa comemoração no PES, é verdade. É do Neymar especial. Nossa, eu tinha completamente esquecido, mano. Seria da hora se tivesse pra botar no Rumo Estrelato, né? Eu botaria no Lucas com certeza, mano. Nossa, eu fiquei de cara. Eu tinha esquecido, mano. Mas como eu ia falando, família, eu não tenho essa habilidade toda no PES do FIFA. Eu até consigo driblar legal. E tem gente que assiste aí e é bom de driblar no PES. Eu inv... Olha! Meu Deus do céu! Estou me sentindo muito mal agora, o pior jogador de PES do mundo. Tá? Primeiro drible. Segundo. E olha... Mano, olha quantos jogadores deixou pra trás. Começando aqui do set. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Parabéns! Eu não sei quem é o cara que fez o vídeo, mas você joga muito, filhão. E sempre com o Neymar, ok? Dribla muito, né? Ó. Já escapou, mano. O maluco parece o Neymar da vida real. Não dá pra saber se ele vai pra direita ou pra esquerda. Ele sempre tira um drible na hora H, ó. Você acha que vai pegar? Ele não pega. Nossa. Eu tô chocado. Brasil, eu tô chocado. Tami. Nossa, que bolaço. Olha aí. Se liga uma coisa que ele faz muito que eu... Meu pai amado. Até perdi aqui porque foi pra um lado e pro outro. Mas se liga uma coisa que ele faz muito que eu já vi nesse vídeo acho que umas três, quatro vezes. Quando ele vai receber a bola, ele já aplica um drible de primeira. Como se fosse dominando e driblando o adversário. Dá um 360 já, ó. Tami. Sem nem pensar. Agora, ó. Nossa senhora. Nossa senhora. Que bolaço. Meu pai. Tami. Imagina fazer um Rumo Estrelato jogando desse nível. Que isso. E essa é a série que mais bomba no Brasil. Frouxo. Golaço, trezeiro, né, mano? Que isso. Meteu um trezeiro nervoso. Golaço fora da área também. Cara, eu falei isso no vídeo passado e vou repetir aqui de novo, tá? Talvez você não assistiu o vídeo passado reagindo a gols impossíveis. Que? Que? Isso, Brasil. Olha isso, Brasil. Não dá, né, família? Golaço. Mas esses caras aqui driblam tanto. Eles fazem tantas jogadas absurdas no PES. Que não parece o PES 21. Parece até um jogo mais... Uma jogabilidade mais leve, se é que vocês entendem. Porque o PES é meio quadradão. Não tô falando que é ruim, mas é diferente a jogabilidade. E olhando assim parece que é até um negócio mais... Sei lá, mais responsivo. Mais maleável, mano. Tá ligado? Não parece o PES, mano. De tanto que os caras mandam bem no drible. Ó, esse aí eu sei fazer. O único que eu sei fazer é a carretilha. Nossa. Meu. Tem belê, né? Tem belê em cima do Varane. Só no PES. Só no videogame. Só no Playstation. Tá? E você vê isso aqui, ó. O Varane ficou perdido. Dami. Gol de escorpião. Tem também. Tem também. Isso é louco, hein, velho. Golaço. Ó, já dominou o driblando. Você viu, né? Tem cinco jogadores ao redor. Foi passando. Ninguém para o homem. Deu um empurrãozinho de leve. Chapô. O que que é isso? Não. Não dá, família. Com o Messi, com o Messi. Isso que eu queria ver agora. Caramba, mano. O Messi é bravo porque ele finaliza muito bem no jogo. E carrega a bola muito bem. Se o cara souber derblar, ele é god com o Messi, tá ligado? Ninguém para o homem. Meu pai, que golaço. De falta tem também com o Messi. A curva, velho. Maluco. Que curva, hein? Golaço. Ô, louco. O que que ele fez ali? O cara dribla tanto que ele inventa os dribles. Não tem nem no pass. Se você pegar o pass aí e ver a lista de dribles, não tem os dribles que ele tá fazendo aqui. O cara é inventor dos dribles, mano. Olha isso. Quem é esse jogador? É aquele Messi do MyClub icônico? É ele mesmo, eu acho. Ih, gênio. Que da hora, manos. Família, eu tô muito apreensivo. Ronaldinho Gaúcho. Meu pai amado. Eu tô muito apreensivo pro PES 22. Eu falo sempre nos vídeos de PES aí reagindo a alguma coisa. E cara, eu tô torcendo muito, muito, muito pra melhorar. Mais a jogabilidade. Pra melhorar, no geral, o jogo. E ser um pouquinho mais atrativo no MyClub. Pra gente, talvez, fixar uma série aqui no canal durante a temporada toda de PES 22. Vamos ver como vai ser. Vídeo vai ter e muito, tá? Mas o MyClub do console e do PC eu queria muito fazer. Vamos ver se vai ser atrativo, mano. Eu sei que eu tô apreensivo demais. Que golaço. E eu quero saber vocês. Comentem aí o que vocês estão esperando do PES 22. Jogabilidade, modos de jogo, gráfico. Gráfico é uma coisa que a gente sabe que vai ser insana, tá? Vai ser absurdo, pelo menos. A Konami tem prometido isso. Mas eu quero saber de vocês o que vocês estão esperando do PES 22. Então, Tami aí, ó. Mais um golaço. Benzema, o rei. Benzegode. Tem gol de vôlei do Benzema também. Acho que agora é só mais golaço, né? Backhand. Tami. Golaço. A curva é perfeita, né, mano? Vai meter um Roberto Carlos daí? Que isso? Eu não queria enfrentar esse cara aí. No MyClub não. Tá maluco. Eita, que pedrada, mano. Olha de onde chutou, velho. Meu campo é aqui. Um pouquinho pra frente só. Soltou uma pedrada. Sem chance pro goleiro. Tá maluco. Olha a curva que a bola variou, né, mano? Aí, ó. CR7. Tava faltando o ombro. Ele driblou primeiro. Aí depois já cortou pro lance de cabeça. Ah, lance característico do CR7, né? Pular muito alto. Pulou mais alto pro goleiro com o braço esticado. Só pra vocês terem uma ideia. Mais lance do Cristiano. Vamos ver se ele vai driblar com o CR7. Ou é só a finalização. Driblou goleiro. Mano, ele tem o time perfeito do drible, né, mano? Que raiva. Que raiva. Como eu queria jogar assim, velho? Tem o time perfeito do negócio, velho. Olha lá. E eu sei que pra melhorar é só treinar, né, mano? Mas parece que tem gente que tem um... Tem um dedinho ali mais afiado pra driblar. Ó. Golaço. Tem de letra também. Sem chance pro goleirão. Vamos ver o que o CR7 vai prontar agora. Mentira! Que que foi isso, velho? De fora da área, então. Tame. Meu pai dominou, girou e bateu. Faz o seu... Será que o CR7 vai continuar na Juventus? Aproveitando aqui. Off topic, né? Off topic. Comenta aí. Mais um do CR7, então. Como é que vai rolar agora? Nossa. Não dá. Olha isso, familiar. Se aquele vídeo era do gols impossíveis, esses são dos gols que não existem. Não existe. Não consigo ver ninguém fazendo isso. Só esse cara aí. Tô zoando que o cara é muito bom. O cara é muito bom. Ô, louco. Mas meu goleiro ajudou, hein? E a bola foi seca, né? Vocês notaram? Uma bola seca. O goleiro foi pro lado. E aí, João. Deixa eu ver a curva agora, né? Então, tirou. Eu tô falando que o cara é hack. O cara é hack. O que essa bola fez, mano? Cê é louco, velho. Pedrado do CR7. Golaço. Caneta. Tem até golaço do Haaland. Olha lá, mano. Que golaço, velho. Pega essa bike aí. Bike meio voleio, né? Vamos ver agora. Tem que ter Lewandowski também, então. Acertou no ângulo. Família, esse cara aqui, ele joga muita bola, tá? É aqui no PES. É muito. E não tem só lance offline. Vocês viram que tem alguns momentos ali que é do MyClub, porque tinha jogadores do modo online, né? Tipo o Messi Cônico, Roberto Carlos, Beckham. Ele é uma bestinha já ao lado, literalmente, do PES, tá? Vamos ficar por aqui. Deu pra ter uma boa noção. Deu pra me sentir ainda pior, comparando o vídeo passado. E vamos em busca de mais vídeos assim, porque estão incríveis, tá? Muito bons mesmo. Vocês querem assim de FIFA também? Eu posso fazer. Comentem aqui e comentem se vocês são dribladores no PES ou jogador mais objetivo. Não que os dribles do cara aqui não foi objetivo, que ele driblou e foi pro gol. Mas eu tô falando sem driblar muito. Mas passe pro lado, corta e chuta, tá ligado? Mais um negócio diretaço. Ou você é o cara dos dribles. Comenta. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui.